Eu tenho comigo, aqui no estúdio de Genta Nossa, o diretor da SATA Express, o Sr. Orlando Medeiros. Bem-vindo ao programa Genta Nossa, mais uma vez. Muito bom dia, muito obrigado. De nada, é um prazer. Isto é uma visita que fazemos de quê? De seis meses, igual que já passamos seis meses. Já, já, já. Pelo menos uma vez por ano. Sim, sim. E agora vamos conversar sobre o que há de novo na SATA, em primeiro lugar. Há alguma coisa de grande interesse para a comunidade? Obviamente que sim, porque a SATA é uma coisa que nós dependemos para poder viajar para os Açores e o continente. Quer dizer, o que já nem é novidade é que aumentámos em 7 mil passageiros em comparação com o ano anterior. Só isso é os resultados da... Isso é o resultado do verão. No inverno tivemos, até há dois dias, tarifas de 278 dólares para os Açores, porque não é a SATA, não vamos, digamos, querer o crédito destas tarifas baixas só por ser a SATA. Então, temos que entender que a concorrência nos obrigou a fazer também tarifas baixas. Só que não acompanhámos todas, portanto, tarifas de uma ida só para Lisboa e Faro, que não vamos para Faro, mas vamos para Lisboa, de 49 dólares. 49 dólares? 49 dólares uma ida. Eu não soube disso. Ah, houve, 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 houve de 149 e de 199 e de voltas, portanto, nós acompanhámos até onde era possível e onde faz até algum sentido, até porque não levem a mal o termo, mas não vamos abandalhar o mercado. Porque as pessoas vão pensar e vão dizer, mas como é que se justifica vender 278 dólares quando… Em agosto, há dois meses, o que era o preço de uma viagem? Era 900 e 1000. Pois é. Por isso as pessoas pensam, não, não se pode vender, se tivermos a condição, são os custos, os custos fixos, são no combustível, que são 4 toneladas por cada hora de voo, e o preço que está o combustível, portanto, é um número fácil para as pessoas verem, quer dizer, o custo nunca é inferior a 500, 550, depende do destino. Se considerarmos que o 80% de ocupação num avião, que é o que se pretende para ser viável, estamos a dizer que estamos a perder 20%, o que quer dizer que, para se ganhar algum dinheiro, devia-se estar a vender todos os lugares à volta de 650, 700 dólares, pelo menos. É, pois. Portanto, para compensar quando se vende a 500, teremos que vender 900 e quando se vende a 400, teremos que vender 900 e 1000. Portanto, a novidade deste inverno foi, isso, e já acabamos com 278 porque, por outro lado, também se põe, então, o que é que vale mais? Vale mais voar no lugar vazio ou realizar 278 dólares? Depois, nessas alturas, fazemos os especiais porque, como é que costumo dizer, cada vez que o avião levanta com o lugar vazio, ele pode voar o resto da vida que nunca mais vem daquele lugar. Pois. A filosofia, às vezes, também não é entendida por aqueles que têm quartos de hotéis em Portugal, principalmente nos Açores, e a falo dos Açores é recebo porque somos grandemente atacados no Canadá porque não há mais turismo nos Açores, porque as tarifas não são baixas. e eu confronto que, mesmo que a SATA voasse de borla para os Açores, o hotel e o automóvel criavam um pacote mais caro do que aqui para a FAR. Exatamente, exatamente. Porque os operadores que pagam o lugar à SATA estão a vender a FAR com 900 mil dólares numa semana ou 12 dias. O programa que temos para o inverno, que já começou à venda, inclui... Temos voos semanais, cobrindo Lisboa-Porto e Ponta Delgada. Isso é, um voo à sexta-feira para os Açores? Portanto, o voo de sexta-feira que vai para os Açores e continua para o Porto e depois o de sábado que vai para Lisboa. Dois voos por semana vai estar assim até ao Santo Cristo. E o Santo Cristo, que neste ano é a 29 de Maio, nós vamos ter hoje a 25, 26 e 27. Portanto, costumamos ter à quinta e à sexta e vamos ter quarta, quinta e sexta para o Santo Cristo. Porque quando é alto, as pessoas aproveitam para passar também o verão. Já lá, já vão por um mês ou mais nessa altura e então a ocupação vai ser muito maior e a procura muito maior também nessa altura. Então, o programa de verão também já se encontra? Já se encontra, é igual ao do ano passado, vamos ter dez voos por semana, portanto, a sexta, sábado e domingo vamos ter dois voos em cada dia. E vamos cobrir, portanto, a terceira e Montreal. Já agora, não sei se sabe de cor, mas quando é que começam os voos para a terceira? Os voos para a terceira começam em junho e antes das suas reuninhas. Muito bem, só as pessoas já estão avisadas a tempo e horas. Os preços como é que vão ser para 2011 comparado com 2010? Para ser honestamente, e que bem, não costumo esconder, a verdade mesmo é contra nós. Há ainda um certo esfazamento entre as tarifas que propusemos e as tarifas que a Sata está a praticar, porque com esse nosso sistema de carreiras regulares, nós pomos umas tabelas na rua, mas o sistema de gestão de espaço e receita da Sata ainda não está, me gostaria que estivesse, se calhar até sou eu que estou errado, não é? Bom, e quer dizer que a Sata Express e a Sata Açores, Sata Internacional, são duas companhias diferentes a utilizar os mesmos? Somos duas companhias diferentes, mas estamos agora a vender o mesmo produto e temos o mesmo acesso que o passageiro tem em casa através da internet, que tem através do GDS, só que nós aqui, a diferença que temos é que publicamos uma tabela de preços que pomos à disposição do público de acordo com as tarifas que estão lá. Só que a gestão de espaço e receita, aí é que não se condurna às vezes com a nossa, porque eles usam métodos sofisticados, que é o termo que usam. E vocês usam a experiência local. E nós estamos a usar 20 anos de experiência. Exatamente, é. Portanto, não é criticar, é constatar uma realidade. Obviamente que vão continuar com os mesmos aviões, que é o… Os Airways 310 vão-se continuar e vamos manter a mesma capacidade. Portanto, o mercado está, de certa forma, a modificar-se devido à concorrência que não está a operar como operou no passado, pelo menos no inverno. Pois. Não sei o que é que vão fazer para o verão, mas a SATA não está à espera do que é que faz a concorrência para pôr o programa na rua. Muito bem. E também tem dito e repito que não é saudável que não haja concorrência. Absolutamente, absolutamente. Será bom para a SATA e para os passageiros que continuam a haver concorrência. Muito bem. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada.